E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Madruguedes, estamos de volta aqui com mais um vídeo Dessa vez nós vamos atrás de uma novidade aqui pro canal Eu tô me preparando aqui, deixa eu ver Vou ter mais uns 10, 20 minutos aí de ônibus E vocês não perdem por esperarem, bora! E aí galera, já conseguem adivinhar qual que é esse presente aí que eu ganhei? Consegue, porque tá no título Essa parte aí eu não gravei o áudio, na verdade tá na casa do meu pai Então o áudio lá o pessoal tava conversando, então melhor não, né? Eu vou fazer a narração por cima, beleza? Então, bora lá! Eu vou fazer a narração por cima do meu pai E aí Eu vou fazer a narração por cima do meu pai E aí E aí Eu vou fazer a narração por cima do meu pai E aí 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 Então galera Como vocês puderam ver Depois de dois dias de trabalho A gente lixou bastante, né? No primeiro dia sozinho Fui lixando Meu pai e meu irmão foram dando uma olhada Esse carro na verdade era o carro do meu irmão, né? Meu irmão pegou aí no rolo Como ele tá sem grana pra arrumar o carro Aí a gente trocou aí por um site que eu tava fazendo pra ele Pra empresa dele E aí eu peguei esse carro, né? Eu ganhei aí, entre aspas Esse carro que é um Fusca 1977 A minha intenção não é ter um carro original de fábrica Mas ter um carro que a gente vai poder andar aí Fazer vários vlogs A gente poder levar vocês pra passear aí também E além de aproveitar um tempo junto com minha mulher Com meus amigos E muito mais Beleza? Depois de dois dias de trabalho Vocês puderam ver que no primeiro dia Eu só abri o carro pra conferir quais eram as peças que o carro já tinha O que que precisava fazer Porque afinal de contas o carro tá um ano parado Um ano, um ano e pouquinho parado Então eu vi ali muita poeira Muito ferrugem pra tirar Muita massa ali que foi colocada de mau jeito Pelos caras que trabalharam em cima do carro Mas o que me agradou bastante foi o motor do carro O motor do carro tá ainda 100% aí Podendo ser utilizado Lógico, vai ter que trocar umas pecinhas ou outra Mas por questão do tempo mesmo Mas o carro tá de boa Depois de muita lixada A gente aplicou um prime ali Foi tudo de latinha Então assim Os funileiros aí Os pintores já dizem que isso é errado Que é ruim Aplicar o prime de latinha Porque se cair depois um combustível em cima Vai perder e tal Eu vou pesquisar a respeito Se eu consigo pintar em cima desse prime No caso a parte interna do carro Porque interno Não vou usar combustível dentro do carro, né? Então se eu conseguir usar a tinta PU Em cima do prime de latinha Pra mim vai ser muito bom Então depois de dois dias de trabalho A gente conseguiu encontrar Alguns pontos de ferrugem Separar Com os paralamas do fusca pintado no prime Isso já dá uma outra cara Um outro ar aí Pra continuar trabalhando no carro Isso eu fiquei muito feliz Dei uma olhada aí dentro do carro Vou precisar passar um bate pedra Passar umas coisinhas a mais E esse aqui é o final do segundo dia Terceiro dia começando Baita solzão Aí o que eu fiz Aproveitei pra desmontar a porta do carro Tirar o banco Aproveitei também pra tirar toda a forração antiga do carro Que gerou muita sujeira Tinha muita coisa escondida Debaixo dessa forração Por mais que a gente achava que tava tudo certo A gente começou a descobrir aí alguns pontos, né? Eu continuei dando uma olhada aí no carro E me deu uma desanimada aí Depois que eu encontrei alguns furos Na carenagem do carro, né? Principalmente lá no bagageiro Mas faz parte, né? É um carro antigo Que tá precisando ser restaurado Então aproveitei aí pra dar uma boa lixada Lá dentro E dar uma nivelada Pra gente poder começar a mexer nisso aí Também encontrei um buraco Que me preocupa demais Embaixo da carenagem Entre a carenagem e o assoário E esse aí a gente vai ter que tá aplicando Uma espécie de zinco, né? Uma folha de zinco aí Semelhante a uma funilaria Pra proteger um pouco mais E evitar que a água entre Porque ali é onde fica a bateria E no final do terceiro dia Só foram contar buracos E aproveitar também e ver tudo que eu consegui tirar No decorrer do dia Da forração antiga, né? De toda a parte de manta que tinha antiga E essas coisas velhas Pra poder aplicar tudo novinho no carro E no quarto dia A gente antes de conversar com o meu amigo Lá que foi um unileiro A gente continuou aí aplicando O Prime em todo o carro O Prime de latinha mesmo Porque a primeira intenção Era de pintar o carro todinho Em latinha, spray mesmo Tá? Meu pai já fez isso uma vez Pintando uma belina E o carro é grandão Gastou um bocado de tinta Mas em compensação O trabalho ficou legal E a gente ia fazer o mesmo no Fusca Depois que eu conversei com dois amigos meus Um funileiro E o outro já foi colorista Eles recomendaram muito Que eu pintasse o carro de tinta PU E falaram que isso vai economizar Muito mais do que eu comprar latinha Até mesmo o Prime Eu comprei seis latas de Prime Deu R$96,00 Então saiu bem caro Enquanto o Prime PU vai sair bem barato Vai sair três, quatro latas Seja o suficiente talvez Pra eu fazer o Fusca inteiro E aí eu vou gastar No máximo uns R$60,00 Vou economizar bem mais Do que pegar as latinhas Porque eu nem completei Pelo lado de dentro E nem O porta-malas do Fusca E nem no motor Depois que eles recomendaram isso Aí agora Estou pensando bastante Do que fazer daqui pra frente Então a gente continuou colocando o Prime Você pode ver depois Meu pai aplicando o Prime também E tá a minha esposa E o meu irmão Só olhando de braços cruzados E depois de quatro dias De trabalho intenso Esse é o resultado De como o Fusca já está Em quatro dias Com o Prime aplicado O carro já parece ter Uma nova vida Eu pretendo trazer mais vídeos Do carro aqui no canal Não sei se vocês gostam Ou não Desse tipo de conteúdo Então muito obrigado por tudo Se vocês não forem inscritos Não esqueça de clicar no botão inscrever-se Também deixar aquele like maroto Comentar aqui embaixo O que vocês estão achando Desse vídeo aí Da série Na futura série aí Do meu carro novo No canal Beleza? Muito obrigado por tudo mesmo Um grande abraço No coração de vocês E... Fui! Tchau! Tchau!